4 dicas para melhorar sua saúde sexual Número 1, cesse o tabagismo convencional ou uso de cigarros eletrônicos O tabaco consumido com esses produtos está relacionado com a infertilidade Número 2, controle sua pressão arterial A hipertensão arterial sistêmica está relacionada com doenças cardiovasculares e por consequência disfunção erétil ou impotência sexual Número 3, evite a dislipidemia, ou seja, o colesterol e triglicérides altos Isto está relacionado com disfunção sexual Número 4, evite a alteração da glicose ou a glicemia do sangue A diabetes ou a intolerância à glicose é um dos principais fatores para a disfunção erétil grave